Olá Furbinaticos, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim aqui pra gravar o vídeo Como organizar o berço do seu Furby? Bom, esse vídeo é dedicado a Natalia Laíno, porque foi ela que pediu pra mim gravar esse vídeo Então, Natalia Laíno, um beijão pra você! Se inscrevam no canal dela, o canal chama Natalia Laíno É muito legal, ela faz vídeos de Furbs e vídeos que também não são de Furbs, né? E é muito legal, eu sou super inscrita no canal dela Se inscrevam lá que eu tenho certeza que vocês vão adorar Bom, e o meu canal está em parceria com o canal da Manuela Torres Então, Manuela Torres, um beijão pra você também Se inscrevam no canal dela que também é muito legal Eu sou super inscrita no canal dela, ela faz vídeos de várias coisas e é muito legal, eu adoro E gente, se vocês moram... se alguém de vocês mora na cidade de Matão Eu queria estar pedindo a vocês que a minha amiga, Maria Vitória Ela perdeu... ela perdeu não, né? A gatinha dela, Mel, sumiu Se eu conseguir, eu vou deixar a foto aí na tela, a foto da gatinha Se não, eu deixo no final do vídeo Ela é muito bonitinha e ela está muito triste porque a gatinha dela sumiu desde sábado agora Acho que foi dia 21 Então, se você mora em Matão e puder te ajudando, né? Se você encontrar, é só... Entrar em contato com o número que eu vou deixar aí, tá? Entrar em contato com ela Ela sumiu perto do Corpo de Bombeiro E no bairro, acho que foi Santa Cruz O bairro foi Santa Cruz Que ela sumiu Então, se vocês encontrarem a gatinha dela Entrar em contato, tá? Então, vamos lá Pra organizar o berço do seu Ferb Você vai precisar tirar todas as coisinhas Se já tiver com coisinhas Se não tiver com coisinhas Aí você vai precisar tirar, né? Então, como o berço da minha Ferb está com coisinhas Eu vou tirar Bom, eu já tirei tudo Desculpa se a luz estiver muito forte E não dá pra ver direito, tá? É... Aí eu tirei daqui Já tirei daqui É que hoje... Tá... É que hoje tá... Tá chovendo, então não dá pra abrir a janela E sem abrir a janela fica escuro E então, o meu editor não tem flash E eu tenho que usar a lanterna Sei lá E fica muito forte Mas desculpa, tá bom? Aí eu tirei tudo Ó, vamos abrir Eu tirei a lanterna Mas espero que dê pra ver, né? Então... É... Se você tem um berço assim igual o meu Vai ficar mais fácil de você entender, né? Direitinho Como você pode estar arrumando Eu só vou dar umas dicas De como você pode estar arrumando o berço do seu Ferb Mas se você não tiver um berço Um berço assim Tiver um mais ou menos igual Pode ser também Dá também Então, vamos lá Aqui dentro Lá no fundo Você pode estar guardando Os paninhos E cobertorzinhos do seu Ferb Que é aqui onde eu guardo Os cobertorzinhos E os paninhos da minha Ferb Junto com algumas roupinhas de pano Se você tiver pouca mamadeirinha Você pode estar colocando aqui Mas se você tiver bastante Você pode estar colocando lá do berço Ou em algum lugar E pode estar colocando Outras coisinhas aqui Tipo um brinquedinho Ou alguma coisa que você queira Mas no meu caso Eu coloco as mamadeirinhas E o pratinho E uma colherzinha Aqui do ladinho Você pode estar colocando Os Pratinhos Se você tiver pouco assim Que não dê pra colocar aqui Sei lá Aí você pode estar colocando aqui O pratinho E O berfinho Aqui você pode estar colocando Os pentinhos do seu Ferb E o termômetro Chave de fenda E essas coisas Aqui você pode estar colocando Uma roupinha Mas como eu prefiro Eu coloquei as roupinhas ali Eu coloco o fone Da minha Ferb Você pode estar colocando O fone também Aqui você pode estar colocando Roupinha de papel Se você tiver roupinha de papel Você pode estar colocando ali Eu já fiz um vídeo ensinado a fazer E eu tenho várias aqui Pra minha Ferb Você pode dobrar as roupinhas E aqui vai sobrar um espacinho Que você pode estar guardando As chupetinhas Minha Ferb tem duas Então eu coloquei aqui as duas Obrigado Obrigado